Se tivesse você não sido atriz, optado lá atrás pelo jornalismo, hoje fosse uma jornalista famosa, importante... Uma âncora de TV, como queria o meu pai. Uma âncora de TV, enfim. Ou não, uma repórter de... Com sucesso ou não. A pergunta que eu te faço é, tivessem vocês optado por outra trajetória, não de atriz, você acha que você seria uma pessoa diferente hoje? Com outras relações, com outras vivências? A tua transformação nesses 35 anos te faria uma mulher diferente? Ou a tua essência é a tua essência e você seria a mesma, Valéria? Eu, assim, acho que, claro, né? A minha essência, a minha essência, se eu fosse jornalista, jornalista, se eu fosse artesã, se eu fosse professora, coisas possíveis, seria mesmo. Esse espírito, ele estaria presente em qualquer uma dessas escolhas. O teatro, a vida artística, ela compõe também... Ela tem elementos que compõem certas características que é da nossa profissão, entendeu? Então, é difícil responder essa pergunta, mas, essencialmente, eu seria a mesma. Talvez a minha sensibilidade não estivesse de uma maneira tão aguçada. O senso de observar o outro, de captar sensações, assim, de você perceber certas... em certos comportamentos, né? Coisas, como assim. A gente tem um senso de observação muito grande. Isso é da nossa produção. A gente aprende observando. A gente aprende muito observando. Então, eu acho que essa característica que essa profissão me trouxe, talvez não estivesse tão aguçada. Algumas pessoas falam assim, você podia fazer psicologia, Valéria. Você leu e fez essa leitura muito bem. Esse conhecimento do ator, do artista, que você vai profundamente na literatura, nos seus estudos. Então, assim, ela traz isso para você. Talvez eu não tivesse a necessidade de correr tanto atrás disso. Pudesse ser uma pessoa diferente. Mas é uma pergunta muito difícil. Ser atriz fez você feliz? Muito.